Não combina com comer até ficar estufado, combina mais com um jantar afrodisíaco, é? E nós ajudamos um namorado a preparar uma surpresa pra sua cara metade. Oi, eu sou o Lucas, namoro há 8 meses e a única coisa que eu fiz pra minha namorada foi arroz, feijão e nuggets. Mas hoje eu tô aqui e vou aprender a fazer um jantar delicioso. Para essa missão convocamos uma expert com suas armas, a chefe Flora e uma receita afrodisíaca que qualquer namorado que nunca nem ligou o fogão consegue fazer. O chocolate você tem que fazer assim, ó, picadinho, que é pra ele derreter uniformemente. Eu escolhi a taça porque fica muito mais bonito do que você servir de repente num pote próprio pra sobremesa, né? E a cobertura a gente põe no final? Isso, coloca no final porque ela já vai tá fria. Se colocar agora quente ela vai murchar todo o morango. Vamos lá, que agora é o prato principal. Você vai ralar a cebola. O quê? É, ralar a cebola. Já fiz isso há algum mês na vida? Já, claro. Em vez de a gente colocar água, a gente vai substituir por esse caldo aqui de legumes e também a cerveja. Porque aí vai dar mais sabor pro prato. O figo, ele é considerado afrodisíaco pelo formato dele que é meio sugestivo. É como o morango. Não é só o jantar, a comida em si tem que tá boa. A mesa tem que tá bonita, né? Pra agradar a sua namorada. Ficou bonita mesmo, de verdade, assim. Nunca ia tirar uma ideia dessa. É, e é super simples, né? São elementos que você encontra em qualquer supermercado, né? E vira um castiçal super elegante e dá um charme especial na mesa. Bom, Lucas. E aí, o que você achou? Dá pra fazer pra namorada? Tá muito difícil? Facílimo, muito fácil. Vou fazer sim. Adorei a sobremesa, a comida. Adoro risoto também. Ela também adora risoto. Legal. E agora é só curtir a minha noite, né? Então, aproveita. Obrigado. E pra continuar a nossa programação especial do...